Se eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo aí Pra que a gente vai negar Nosso coração não é tão forte assim Quando alguém falar meu nome do teu lar Me diz como é que cê vai reagir Quando a nossa música tocar no rádio Será que o meu perfume ainda te faz sentir? Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade A gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Ai que saudade Saudade Ai que saudade Saudade Se eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo aí O que é que a gente vai negar Nosso coração não é tão forte assim Quando alguém falar meu nome do seu lado Me diz então como é que cê vai reagir Quando aquela música tocar no rádio Será que o perfume ainda te faz sentir? Saudade 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 De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Ai que saudade Saudade Ai que saudade Saudade Se eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo aí O que é que a gente vai negar A gente vai negar Tchau.